E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à última parte da série de gameplay de Crash Bandicoot 1 de Play 1. E bom, pessoal, no vídeo passado a gente coletou mais três gemas e ficaram faltando apenas uma gema para a gente coletar. De 26, falta apenas uma. E a gema que falta é dessa fase aqui, da Cortex Power. E hoje, nós vamos coletar essa gema que está faltando e finalizar o jogo, obviamente. Então, sem muita conversa, né? Vamos lá selecionar a danada da fase, né? Vamos logo nessa danada aqui, né? Ainda bem que só falta ela. Finalmente é real, né? Essa série tá no seu último vídeo. Cuidado, muito cuidado. Essa parte aqui até que é de boa, tá, pessoal? O problema mesmo é o final da fase, tá? Cuidado. Vai ser ângulo de câmera aí, né? Ângulo de câmera de Mega BX7. Cuidado com os ferros quentes. Aqui a gente pega o terceiro aquaco e já corre pra cá, ó. Tá? Aqui vão ter caixas e aqui vai ter um mafioso safado, né? Aqui a gente já vem pra cima dele. É pra acabar com a raça dele, né? Ativar aquela... Ele ter optou, né? Quase que eu caio, né? Agora que é pra valer, né? A gente tem que quebrar aquela caixa ali, tá? Aquela caixa checkpoint. Nossa, cara. É incrível, cara. Você vai ajeitar o boneco, né? Você vai ajeitar o personagem, o vídeo da mãe cai, né? Não tem jeito, cara. Morreu é tudo de novo, né? Vamos lá. Vamos lá de novo, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Cuidado. Aí a gente volta, tá? Porque a gente vai precisar da gema azul. Pra pegar as caixas que estão faltando, né? Aí a gente vem pra cá. É um labirintozinho pra essa fase. Agora a gente vai pra cá, ó. Aí descendo, é... Você vai encontrar vidas e mais mafiosos, né? Cuidado. Mais uma quatro. Passo pra cá. Pula pra plataforma. Cuidadosamente. Isso. Aqui tem essa ponte aí, ó. Não vá agora, tá? Porque tem caixas ali de nitro, né? Pra você passar desse jeito aqui, cara. Elas vão explodir, tá? Então, não vá agora. Então, assim, vamos lá de boa. Aí a gente ativa essa aqui. Espera a explodir tudo. Perfeito. Essas pontezinhas aí, né? Agora vamos seguir em frente, né? Passo pra cá. Isso. Vai com a plataforma ali, aquela casa. A gente chegou no momento crítico aqui, ó. Cuidado. Muito cuidado. A gente caminha pra cima da gema. Aqui já é o final da fase, tá? Só que... A gente tem que voltar aqui aí pro outro lado. Que é pra pegar a caixa que ficou pra trás aqui, hein? Passo pra cá. Cuidado. Muito cuidado. A gente perdeu um aquaco. Acho que é só essa caixa aqui que fica. Só pra dar uma... É, realmente. Só essa caixa aqui fica. Agora, quebrou essa caixa. Volta tudo, hein? Lá pro final da fase. Isso. Temos um aquaco ainda. Isso é bom. Agora é... Quebrar mais caixas aqui, ó. Não sei se vocês ouviram o barulho, né? É uma... Umas caixas que spawnaram, né? Tá? Que é justamente aqui, ó. Nessa ponte de caixa aqui, ó. Ó. Vocês tão vendo aí, né? O que a caixa tem que fazer, né? Vamo lá. Vamo lá. Cuidado. É, cara. Cês viram aí, né? Justamente no final da fase. Vamo lá, né? Vamo lá. Nossa senhora, cara. Quebrou um errado. Você lasca tudo, meu. Vamo lá de novo, né? Quarto tentativa. Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai, cara. É aquele finalzinho ali. Pelo amor de Deus, meu. Tudo bem, cara. Se não fosse sem morrer, cara. Eu já teria passado isso aqui há muito tempo. Mas não, né? Tem que ser sem morrer. Porque o jogo é muito fácil, né? Tem que ser sem morrer, hein? Tudo bem, cara. Eu digo e repito, né? Ainda bem que esse jogo tem remake. E ainda bem que o remake desse jogo é muito bom, né? Acabei perdendo o aquaco. Agora vou ter que esperar o mafioso parar de atirar. E isso. Para retirar, a gente bate nele, né? Fechamos mais uma vida. Esperar a contagem terminar ali. Agora vamos voltar aqui pro outro lado. Muito cuidado. Beleza. Aonde foi que ele encostou ali, né? Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Travada aí. Travada maléfica, né? Vai lá, Crash. Vamos lá. Caramba, cara. 11 minutos de vídeo, meu. E ainda tô nesse lixo de fadas aqui. Cara, algumas fadas desse jogo não são tão difíceis, cara. Mas como você tem que passar sem morrer, a dificuldade aumenta muito, né? Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Pronto. Passa pra cá. Espera a explodir tudo. Explodir tudo. A gente vai, né? É, cara. Não tem o que fazer, não. Cara, é tentativa e erro, tá? Infelizmente, essa aqui é a realidade. Cuidado. Muito cuidado. Tenha calma. Tenha paciência. Que tudo vai dar certo. Passa pra cá. Ajeita o Crash aqui. Isso. Isso. Muito cuidado com o ferro quente. Perfeito. Pronto. Tá aí, cara. Toda vez eu chego aqui, ó. Sem morrer, cara. Realmente o problema é o final da fase, hein? Deveria ter treinado lá, né? Deveria. Mas não tem problema, não. Como é só uma fase que tá faltando, né? Então ela vai ser o nosso verdadeiro Final Ball, né? Vamos lá, Crash. Ajuda nós aí, filho. Muito bom, né, meu filho? Perfeito, meu irmão. Perfeito. Passei. Isso é o que importa, né? Pronto. 100% do jogo concluído. Aí... A fase termina da... Missing Box, né? Mas não vai dar, não. Tá aí. 100% do jogo concluído. 100%. Agora... Sofrimento aqui não tem mais, tá? Ainda bem. Ainda bem, cara. Que jogo infernal, meu irmão. Poderia até parar aqui agora. E encerrar o vídeo. Aqui, pelo amor de Deus, cara. Que jogo infernal, cara. E pronto. 100%. Acabou. Eu deveria ter salvado... Passou hoje, cara. Eu sou muito burro, meu irmão. Não tem nada, não. Não tem problema. Pronto. Acabou, né? Encerrar o vídeo agora, né? Desafio nela, né? É só ele ir pro finalzinho ali, né? E essa câmera aí, hein? Em cima do Crash. Só pra sacanear, né? Vocês estão vendo essa gema aí, tá? Né? Ó. Você sobe nela, ó. Aqui você vai encontrar, né? Todas as gemas brancas. Que foram coletadas ao longo do jogo, né? Todas as gemas brancas. Aí, a gente vai subindo nelas. Vai passando por elas, assim. Lindamente, nessa música maravilhosa. Acho que nem essa arte aí da Tauna, cara. Muito bonita mesmo. O estilo de arte do Crash, ele é maravilhoso, né? Vamos lá. Vai seguindo o caminho, né? Segue o caminho das gemas. Passo pra cá. Aí, ó. Caso você tenha feito o 100% primeiro, né? Você não enfrenta o Final Boss, né? Ah, é? Olha a Tauna. Eu acho que aquele ali é outro personagem, cara. A Tauna de Bermuda Verde. Eu acho que aquele ali é outro personagem. Vamos lá, né? Agora estou da Lega, né? E fogem com a Tauna, né? Eu não sei se sair a Tauna, cara. Quem souber, responde aí, né? Porque essa aí está meio diferente, né? O visual dela. Mas, então, né? Você fazendo 100%, você não enfrenta o Final Boss do jogo, né? Só que é muito mais complicado, né? O jogador merece mesmo. Não enfrentar o Final Boss do jogo. Que é uma dificuldade infernal, né? Aí mostra, né? O final de cada Boss do jogo aí, né? Está tudo em inglês, né? Então, eu não vou saber o que está escrito, né? Mas, para quem tiver curiosidade, está aí o texto aí na tela, né? Para que cada um possa ver, né? Aí tem o Reaper Who. Infelizmente, está tudo em inglês, cara. Tudo bem. Mas, então, né? Como vocês estão vendo ali, né? O final é aquele. Só que, né? Ele é o final secreto, né? Do 100%. Mas, né? Ele não é o final verdadeiro do jogo. Olha só. Não é. Esse aqui é o único da trilogia onde o final do 100% não é o final verdadeiro, né? No Crash 2 e no 3, né? Se você quer ver o final verdadeiro, né? Nesses dois jogos aí você tem que fazer o 100% do jogo. Aí sim, né? Você enfrenta o Final Boss, né? Ou não, né? Caso seja o Crash 2, né? E, né? Consegue ver o final verdadeiro do jogo, né? E, né? Fazendo 100%. Nesse jogo, não, tá? O 100% desse jogo é analisando mesmo sem se preocupar com gemas, né? E ainda bem que é assim, né, cara? Pelo amor de Deus. Já pensou o cara ficar... Nunca conseguir ver, né? O final verdadeiro do jogo porque está preso numa dificuldade absurda dessa, cara? Imagina o tanto de criança traumatizada que eu ia ter, né? Olha a cara deles aí, mano. Isso é muito... Isso é muito cursed, né? Muito bizarro, né? Eita, Crash hoje tem, né? É... Hoje tem, mano. Mas então, né? Ainda bem, né? Que... É... Não é, né? Preso no 100% o final verdadeiro desse jogo. Às vezes perguntam, né? Como é que eu sei, né? Pô, como é que eu sei que... Que esse final aqui não é verdadeiro? Então, né? A cutscene inicial, né? Do Crash 2 Ela é uma continuação direta da cutscene do final desse jogo, né? No caso, é o final quando a gente não se preocupa com 100%, né? O final onde a gente dá o autocórtex, né? Então, é por isso que, né? Esse aqui não é o final verdadeiro. Tanto que o final do Crash 2, né? O final verdadeiro lá do 100%, ele... Assim, no final dele é continuado, né? Tem uma continuação direta na cena inicial do Crash 3, né? É, pra mim, essa música é legal, né? Não dá pra cortar, né? Esperar lentamente aqui esses créditos, cara. Nossa, cara, isso é muita felicidade, né? Muita felicidade, cara. Que, pelo amor de Deus, cara. Segunda vez que eu faço 100% desse jogo a primeira vez foi em stream, né? Que eu patinei esse jogo, né? Pelo RetroTimes. Foi complicado, né? Pra quem tiver interesse, eu vou deixar aí, tá? Na... Vou deixar aí no comentário fixado o link, né? Com as lives que eu... que eu fiz, né? Do... Patinando esse jogo, né? Mas vamos lá, né? Vamos dar um load game, né? Nossa, sério. Não acabou ainda, né? Que nós vamos fazer o final verdadeiro, cara. Ele deve voltar ao Cortex, né? Vamos dar um load no... No 15? Não sei, cara. É um desses dois aí, né? Tá, vamos dar um load game e estamos aqui, ó. Doutor New Cortex, né? Vamos lá enfrentar ele. Que não é um boss difícil até que é fácil, tá? Mas a boss parte dele até que é bem interessante. É bem desafiadora, né? Tem que ficar tirando, né? É... Com os projéteis, né? Você tem que abater o verde, tá? O verde é o que vai dar dano nele, né? Aí cada vez que você vai dando dano ele vai mandando mais projéteis, né? E que são mais difíceis de você desviar, né? Bom, mais um 20 pra conta, né? Mas esses aqui vão fazer curva. Não, eu pensei que ia fazer curva as esferas azuis, né? Acho que é agora, é. É, vai ficar indo em onda, né? Cuidado. Beleza. Errei o último tiro. Não tem problema. Agora eu acerto, né? Pronto. Mais dois e já era. Agora ele vai metralhar, tá? O raiozinho. Beleza. Pronto. Só mais um raio já era pra ele, tá? E aí? No damage, cara. Vai vendo. Tem um troféu pra pensar de no damage, hein? É, né? No Retro Timings. Aí, consegui de novo. Aí, cara. A roupa tá diferente, né? Eita, Crash. Eu quero sexo! Hoje tem, né? De novo, né? Cara, é uma pena em que tiraram a Tauna, né? Não tem ela no 2 e no 3, né? E eu gosto dela, cara. Acho que é um personagem bem interessante, né? Mas aí, esse aqui é o final verdadeiro do jogo, né? Que é o final... É... Sem ser se preocupando com 100%, né? Sem ser no 100%. Onde você faz o... Vai passando das fases normalmente, né? Sem se preocupar em coletar caixas e... É... E coletar gemas, né? Mas é isso, pessoal. Valeu a todos aí que acompanham essa série. Início ao fim. Foi um sofrimento infernal. Essa daqui é de longe. A série mais sofrida desse canal aqui. Muito sofrido. Mesmo treinando. Sofrido pra caramba. Patinei o jogo na base do ódio também. Nossa senhora, cara. Se vocês querem um conselho, cara. Sobre esse jogo aqui, de Play 1. Jamais façam. 100% dele, tá? A não ser que vocês estejam numa curiosidade muito grande de... De... De ver como é que é o desafio, né? De sentir essa tortura aí, né? E pelo amor de Deus, cara. Que jogo infernal, cara. E ainda bem, né? Repito de novo. Ainda bem que o... Final verdadeiro não é preso no 100% desse jogo, cara. Ainda bem, né? Por isso que eu aconselho, né? Não tente fazer 100% não, cara. Você vai passar uma raiva desgraçada, viu? Pelo amor de Deus, cara. Que jogo infernal, cara. A não ser que vocês estejam usando o serviço. Entende, né? E a história muda completamente, né? Mas então, né? Com esse jogo aqui, a gente meio que encerra, né? A nossa trilogia, né? No canal. Já temos Quest 1, 2, 3, né? Mas não significa que Quest acabou no canal, né? Eu pretendo trazer, né? A trilogia do CN Trilogia, né? Em sequência, 1, 2 e 3. Vai ser bem mais tranquilo, né? Assim espero. E muito provavelmente eu vou... Não, eu vou refazer, tá? A série do Quest 1, né? Pra fazer na qualidade melhor, né? Porque ele merece, né? Logo que é o meu favorito, né? Tá franquia. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a Acast até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Agradeço a Acast até o próximo vídeo.